Olá, tudo bom querido? Muito obrigada, prazer é meu estar na sua casa, conhecer a história desse homem maravilhoso que já viveu tanta coisa, uma vida rica que eu admiro demais. Muito obrigado, vamos lá? Então esse aqui é o baú do guerreiro. Não vai ver não, surpresa, vamos lá conversar. Oi gente, tudo bem? Começando mais um fundo do baú e hoje a alegria de estar aqui com José Carlos Guerreiro, joalheiro famoso. Linda! E que tem tanta história bacana pra gente conhecer, aqui o baúzinho que ele separou pra gente, o baú dele, né? 80 anos de vida praticamente, né? Vai fazer esse ano? 80 anos, que são meio século em Sampa e 30 anos no Rio de Janeiro, na época da capital da república, né? Então foi maravilhoso. Glamour, festas. Nossa, maravilhoso. Artistas, você teve uma vida impressionante, né guerreiro? Eu sei porque eu já conversei um pouquinho com o guerreiro antes, já estive aqui na casa dele antes e inclusive ele me mostrou, é um corredor. Este então é o corredor do guerreiro, cheio de história. Dá uma viradinha pra lá pra você ver. Olha que loucura que é isso aqui, gente. A história da tua vida, né? É. Olha, por causa desse corredor específico que tem tanta história ali, ilustrada pra gente ver, a nossa entrevista hoje vai ser meio diferente que a gente vai conversar aqui, mas a gente vai conversar lá também. Então vai ser um mix aí pra vocês acompanharem. Agora, antes da gente começar, você já sabe que eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você curtir esse vídeo desde já. Já deixa a sua curtida aí e compartilha com os amigos essa história maravilhosa que a gente vai conhecer a partir de agora. Vamos lá? Abrindo o baú do guerreiro. Vamos lá. Começando pelo começo, né guerreiro? Que é esse aí? Olha o que que ele guardou, gente. É um desenho que eu fiz, você devia ter uns 10 anos, que é um navio, um barco, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 10 anos. Levava jeito, né? Já. Lógico, porque você vê aqui tem até... Ah, porque no barco tem umas letras escritas, eu já botei P, P, N, E, nem sei. Olha o nome, Matatu. Matatu, de onde será que veio isso? É, porque o artista, ele é diferente de outro tipo de gente. O artista, ele vê um navio, Matatu, o outro normal, ele vê Matatu, nem liga. O artista, ele se liga naquilo ali. O que é esse Matatu? Quer saber por quê? Tá na cabeça louco. Quer dizer, você sempre gostou de desenhar? Sempre, sempre. Sempre gostei de desenhar. Comecei a minha vida profissional ganhando dinheiro fazendo retratos de pessoas da sociedade. Porque eu fui escolher pessoas da sociedade com nomes que pagavam bem pelo retrato. Eu comecei a pintar, a fazer retratos em 58, 57, 58. Ah, quem que se retratou? Ah, a Carmen Marique Veiga. Aqui em São Paulo, a Maricita Ossardi. E o retrato que você fez, né? O retrato que eu fiz dessa menina aqui, Maria Alice. Um dos retratos que você fez. Tem mais por aí, né? Aqui também, olha. Ela era muito louca, né? Porque eu ia fazer arquitetura e eu resolvi casar com uma menina que era filha de um coronel, Durão. E aí não deixava namorar e eu tinha que arranjar emprego. E nessa época, no Rio, o emprego bom era Banco do Brasil, era oficial de marinha e médico. Diferente que é hoje, né? Hoje é totalmente diferente. Totalmente. Então eu fiz concurso do Banco do Brasil, passei, mas quatro anos depois eu separei. Então eu fiquei naquela luta para sair do banco e conseguir, depois de, com muita coragem e persistência, sair porque ninguém pedia demissão do Banco do Brasil. Ainda mais com a família em cima. Pai, você é louco, vai largar o banco. Os amigos, não, o banco. Era o emprego, estabilidade, o salário, né? E aí eu larguei o banco em 68 e vim fazer um trabalho, um quadro aqui em São Paulo. E como eu era muito da noite naquela época, no Rio, viviam as boates. As boates da... As melhores. As melhores, né? Então eu vim para São Paulo e já perguntei qual era a melhor boate e tal. Na época era o Mau Mau. Aí eu saí com uma menina chamada Olga, que eu me lembro o nome dela, nunca mais vi. E cheguei... Cheguei a Olga. Eu gostaria muito de encontrar ela. Bem, eu estou com 80, ela devia estar com 75 hoje, né? E nesse dia eu fui, sentei na mesa do dono do Mau Mau. Que aí vem a minha estrela, né? E sentei ao lado, na mesa dele, Roberto Loscaus, ele, o Carioca e tal. E eu já fui fazendo aquela loucura, o charme do Carioca, né? Camisa aberta e tal. Você sempre usou esse estilo? Sempre usei. Depois eu vou te mostrar a fotografia minha dos 1970, igual, igual, igual. Que bacana. Camisa comprida, enrolada aqui, igual. Engraçado, né? Antes da gente começar com a história da noite e tal, você estava falando do Banco do Brasil, né? Uma recordação que você tem aqui, bacana, é que você trabalhava no Banco do Brasil, mas um artista trabalhando no Banco do Brasil, né? Já deram um jeito de você usar o seu dono. É. Eu reclamava muito, aí fui falar com a diretoria, então eles me arranjaram um lugar para me trabalhar, que era o pessoal que fazia desenhos e tal, tal. E eu desenhei o cheque de viagem do Banco do Brasil, que é o satel cheque, que aqui depois ele me agradece, dizendo que seguiu o meu desenho, agradecendo muito. Você que fez o design todo aqui do cheque, né? Olha, que bacana. Aqueles traveler sexo que a gente usava antigamente, hoje em dia acho que nem usa, né? Hoje em dia é cartão de plástico, aquela coisa. Virei a página, olha, eu encontrei. Você, nadador. Gente, entrevistar o guerreiro é complicado. E é complicado, porque o senhor já foi de tudo. Eu fui nadador do Botafogo, do Rio. Que legal. Chegou a competir e tudo? Lógico, nadei por três anos. Eu acho que o meu corpo hoje com 80 anos, eu acho que por causa da natação. A natação, ela te dá um corpo atlético bacana, né? O pessoal não te dá 80 anos, né? Ninguém dá. Não parece. Que maravilha, né? Mas você sabe que o grande barato do guerreiro, você quer, é essa alegria que ele transmite, essa vontade de viver. Eu acho que isso que é importante. A pessoa vive reclamando, reclama de tudo e tal. Eu acho que a pessoa vai se acabando, né? E você, além de tudo, ainda foi modelo também, é isso? Foi modelo. Foi modelo, foi modelo que está aqui, ó. O modelo, aqui, ó. E, lá, você desfilou para Valentino. Desfilei para Roda, para Ted Lapid, olha o Ted Lapid aqui e eu aqui, ó. Olha, o Denner. É, desfilei para o Denner. Foi o primeiro que eu desfilei foi o Denner. Você é esse aqui, né? Esse sou eu. Tudo bonitão, olha lá. Não, esse não. Ah, esse não? Esse é o outro cara. É você aqui, é você aqui? É, eu aqui. Olha, que bacana. Que legal. E aí não foi para frente a carreira de modelo, por quê? Porque eu comecei a fazer joia, né? E modelo não era uma coisa como é hoje. Se o modelo for para a Navarro, ganha uma fortuna. Não, nossa. Nossa, tem recordação de uma... E essa aqui, essa aqui, ó. Essa aqui é o seguinte. O meu apartamento... Sugestiva, né? O meu apartamento era, na época do Solteiro, era tão legal, tão legal, que fizeram um filme nele. Era danado. Aliás, engraçado, todas as entrevistas que eu fiz com o Jô, enfim, com todos, todos eles falam dessa coisa minha. Eu, guerreiro, era terrível. Guerreiro era o rei das mulheres, tal, tal. Eu sempre fui muito, né, mulherengo. Eu acho que... Galanteador. É, galanteador. Não deixava passar sem o elogio, mas era assim, carioca, né, gente? Carioca da gema, né? Que demais. E agora eu tô com 44 anos casado, com a mesma mulher. Tá vendo? É. Tá vendo? Quem não te levava a sério, olha aí. Quatro filhos. Quatro filhos. Olha que maravilha. E temos uma vida bem tranquila, sem negócio de ciúmes, que isso aí é um atraso, né? Então a gente vive muito bem, com alegria, onde tem que ter alegria, às vezes quebra uns pauzinhos, que é normal, né? Aqui é da esposa dele, olha. A Glória. É, pequenininha, depois ela já comigo, grandona, depois começam os filhos. Os filhos, é. Você saiu do Rio de Janeiro e veio pra São Paulo. Como é que foi isso? Exatamente, vim fazer um trabalho aqui, um retrato. E saí na noite e me apaixonei pela noite de São Paulo, que era muito melhor que a noite do Rio. O que que tinha aqui de bacana na época? Bem, fora eu, que era novidade. Nossa, imagina o sucesso. Isso é importante. Olha, todo carioca aí, bonitão e tal. Então, eu me dei muito bem em São Paulo, me dei muito bem. Em todos os sentidos. As boates eram tudo no centro, então eu aluguei um apartamento no Copan, que era hiper legal, o Copan. E fui ficando ali, aí já me enturnei, já em 1970 comecei a fazer joias e a minha vida foi um... Graças a Deus. Começou a fazer joias como? Porque hoje você é conhecido como o guerreiro das joias. Isso. Seu nome, aliás, é o nome da joalheria e tal. Como é que foi esse começo? Assim, o Walter Mantini era um dos sócios do TomTom, que era uma boate que tinha na Major Sertório. E que é o Walter Mantini do Família Mantini, que é um restaurante famosíssimo em São Paulo. Então, ele falou pra mim, pô, guerreiro, você... Porque às vezes eu tinha umas durezas, eu sumia da boate. Eu falei, pô, por que você sumiu? Eu falei, ah, eu tô meio duro. De hoje em dia, você vai no TomTom, você não paga nada. Aí eu ia lá, não abusava, tomava uma cervejinha e tal. E ele falou pra mim, pô, guerreiro, você é um cara tão habilidoso. Eu vi coisas de você, desenho e coisas que você fazia com madeira e tal. E por que você não faz joia? Eu falei, ah, joia, imagina. Não, vamos fazer joia e tal, tal. Muito louco, né? Eu saí do Copan, alugamos uma casa aqui na Oscar Freire, na Constelação Péu da Oscar Freire. E no fundo tinha uma garagem e essa garagem nós transformamos numa tenda cigana. Olha que loucura. Olha que o Walter Mantini, que saiu na capa da Virgínia, eu e ele aqui, que foi o meu sócio, o meu primeiro sócio. E aqui ele, como ele é hoje. Você não conhece ele, não? Conheço, conheço. Olha aqui que bacana, os dois quando eram sócios. É, quando eram sócios. Olha só, e era tenda cigana mesmo, né? Olha o louco. É, pô, olha. Uns pães enrolados aqui. Nossa, olha uma época maravilhosa. Nossa senhora. Tem aqui dessa época que eu vi que você separou aqui pra mostrar pra gente. Isso aqui é um cartaz desse começo, né? Imagino eu? É, é. Joias em prata e ouro, bijuteria fina, concerto e reformas de joias. Aqui, Rua da Consolação. Shopping Center em Ibirapuera também, tava começando, né? É, o shopping, é, isso aí já tava, o shopping, eu abri o shopping perto de 1980. Mas já era o símbolo da minha loja, que é um anjinho que eu fazia muito, desde a época do Rio, eu ia num lugar de shopping, então eu desenhava e mandava pras meninas, nas mesas e tal. Então eu fiquei muito famoso por causa desse anjinho aí que eu fazia e dava de presente pras pessoas. E ele durante um tempo foi a logomarca do Guerreiro? Exatamente. Ah, que bacana. Hoje já não é mais, né? Não, hoje não. Já, já modernizou, né? Isso aqui era uma coisa de garoto. Hoje eu fico mais profissional. E olha o que tem bacana aqui, vou mostrar pra vocês, são algumas das primeiras joias que eu pedi pro Guerreiro trazer pra gente, né? Umas do começo, assim, como é que foi? E aí você selecionou três peças aqui, eu quero que você fique à vontade pra mostrar. Então, essa aqui é uma que comecei a fazer de cobre, porque tinha uma pulseira, a Sabona, que era uma marca, não sei se era americana, que eles vendiam assim industrializada, que era pra o cara comprar, porque o cobre em contato com a pele, ele transmitia energia. Eu lembro dessa história. Eu lembro disso, que é isso mesmo, que era uma retinha, assim, chatinha, né? É, sem nada. E que falavam que o cobre em contato com a pele energizava, eu não sei qual que era o poder aí. Então eu comecei a fazer umas coisas, assim, mais artísticas, né? De cobre, vendia também. Depois, essa aqui é uma normal que eu fazia. E isso é sua marca, né? Essa coisa da corrente, né? Trançada. Trançada, isso, isso. Olha aqui, tem todos os anéis dele também, olha aqui. Isso é sua marca mesmo, né? A gente vê e identifica. Olha aqui, ó. E que tá nesse crucifixo também. Isso aqui é um crucifixo daquela época e que eu uso, às vezes, também eu uso. Então, depois no corredor, posso mostrar pra vocês uma foto, por exemplo, eu com o Luiz Gustavo, que foi meu sócio, né? Ah, ele foi sócio? Chegou a ser sócio também na joalheria? Foi meu sócio, o Luiz Gustavo, que é o Beto Rockefeller. Depois virou o Vavado Sai De Baixo. O Mário Fofoca. O Mário Fofoca. Nossa, depois teve aquela do Titi, que ele era o costureiro, né? Maravilhoso. É uma figura. Esse aqui, bom, esse aqui era a tenda cigana, onde tudo, onde o Guerreiro Joias começou. Aí, devia ser mais ou menos umas 11 horas da manhã, não tinha nada pra fazer. A gente ia lá no quarto, botava uma blusa, não sei o quê, botava uma peruca. É, meu cabelo mesmo, que era grandão. Fazia uma maquiagem. É você vestido de mulher. Eu vestido de mulher. Mas eu devia ter alguma menina lá que me maquiou e tal. Era uma fada. Zoeira, né? Era uma fada. Zoeira total. Nossa, quanta história, não? Quanta história. Outro capítulo, assim, super interessante da sua vida que você me contou é a história do Thomas. Eu queria que você contasse pra gente quem foi o Thomas. Bem, muito bem. Rapidamente, porque foi uma convivência de 10 anos, assim, com ele. O Thomas é um paranormal de efeitos físicos, certo? Mas é um negócio tão sensacional que você pega uma peça dele que ele fez com a mente. Poder da mente. Poder da mente. E que você, levando pra qualquer pessoa que trabalha com metal, eu que trabalho com joia, com metal, que trabalha com fábrica de garfos e tal, o cara não consegue explicar como é que faz isso. Isso aqui, por exemplo? São três garfos retorcidos. Eles estão juntos, assim, não tem uma folga, mínima folga. E os dentes do garfo, eles estão todos dobrados, que não dá pra fazer com alicate, nem com nada. Você viu ele fazendo isso? Não, eu vi durante 10 anos. E vi... E tem mais aqui. Olha aqui. É. Mas, lógico, tem muito mais coisa. É, porque não era só, olha, não era só essa coisa de retorcer metal, né? Não, não, não. Por exemplo. Que é já impressionante. Você viu isso acontecendo na sua frente, só que você viu muito mais, na verdade. Então, e tudo isso que eu vi, eu vi com políticos, eu vi com artistas importantíssimos, brasileiros, que é o Tony Villela, com Enfio, certo? Então, eu vou contar rapidinho aqui. Meu filho nasceu em 87 e nasceu na época de maio. E nessa época lá em Pozo Alegre, em Minas, já estava frio e muita nebulosidade. E nós saímos, levei o menino lá por um mês, dois meses, para o Thomas dar uma analisada no moleque e saímos para jantar e uma hora saímos do restaurante. Ele tinha um landau, ele e a mulher dele no banco da frente, eu atrás com a minha mulher e o Alexandre. E a minha mulher falou, Thomas, olha, cuidado que está muita neblina. Isso é uma loucura que eu vou falar, hein? Está uma neblina danada aqui no local, vai devagar. Ah, não, com neblina é que eu gosto. Esticou a perna, botou as mãos para trás e o carro foi andando até a casa, os 15 quilômetros, até a casa dele parava, virava à direita, sozinho. E eu estava ali vendo e a gente ria, né? Muito louco isso, né? Incrível. É incrível, incrível. Ainda bem que eu tenho essas peças que isso aqui, nós já levamos para várias pessoas que trabalham com metal e os caras estão incríveis. E você falou que tinha uma história também de luzes, que o carro soltava luzes? Ah, isso é direto, né? Luzes na casa dele também, não. A gente ia para o mato lá na casa dele, estouravam luzes, umas bolas de fogo, assim, no céu, 10, 20, 30, 40 metros. É uma loucura total. Olha o Thomas aqui. Achei o Thomas. O Thomas com a Denise Dumont e a Leiloca e eu. Nossa, muito loucura. Muito loucura. Olha a foto. Ele estava aqui fazendo alguma coisa, né? Olha o meu livro. O livro que eu escrevi sobre ele. Você escreveu um livro sobre Thomas, então? Escrevi um livro sobre Thomas. Vendeu pra caramba. O Real Inexplicável. Depoimentos extraordinários de quem conviveu com um dos maiores sensitivos do mundo, no Brasil. Brasil. Aquele na capa desse, tu é? Você foi amigo de um outro grande artista, que também foi uma amizade importante pra você, ainda é, na verdade, só que é um artista da bola, né? Que é o Zico. O Zicão. O Zico. Gente, ele tem várias, várias infinitas fotos com o Zico e cartas. Olha, esse aqui é um cartão postal quando o Zico estava no Japão. No Japão. Eu vou ler aqui. Amigo Guerreiro, espero que esteja tudo bem por aí. Aqui, graças a Deus, tudo legal. Não só dentro, como fora de campo. Estamos em primeiro e eu tenho sempre feito meus golzinhos. E também começado a aprender a aparecer os cabelos brancos. Foi que estou também como técnico. A Sandra, que era esposa dele, esteve aqui com as crianças 15 dias e já voltaram ao Brasil. Um grande abraço, Zico. E aqui tem outra carta também. Deixa eu ver aqui onde ele estava. Ah, essa aqui de Guadalajara. Copa de 86. Copa de 86, olha cá. Se você puder enviar este postal para o Thomas, vou ficar muito grato. Pede pra ele fazer uma mentalização positiva pra esta seleção. Quer dizer, o Zico também já tinha visto e tal. Ele teve um problema, ele teve um problema muito interessante isso. Eu estava vendo o treino dele e de repente ele já tinha uma lesão. Ele caiu e foi, não vai pra Copa, tal, tal, tal. E por incrível que pareça, o Thomas ligou pra mim meia hora depois. Nada a ver do Zico. Ele ligou. Oh, cara, como é que está? Eu falei, cara, você não sabe o Zico e tal. Ué, pega ele e traz ele aqui. Correu pra me ligar pro Zico, pra explicar aquilo lá. Porque ninguém podia saber que ele ia pra ver o Paranormal. Imagina, coitado do Zico. Zico, estou te entregando, hein. Então, ele lá no Flamengo, ele deve te contar uma outra história. Estou te entregando, hein, cara. E fomos pra Pozo Alegre, pra o Thomas dar uma analisada nele. E ele foi pra Copa. E pra aquelas coisas que a gente não consegue entender, ele fez um gol no jogo e depois perdeu um pênalti. Mas o problema resolveu? Não, o problema resolveu, só que tem que ir e sair da Copa. Então, aqui estou eu e o Zico, o aniversário dele na casa dele, lá na Barra. 86, né? 86. E esse aqui é o cartão postal, aquele que a gente mostrou, né? É uma cópia aumentada, né? Essa tua amizade com o Zico não é a tua, né? Porque você é flamenguista, né? Doente. Doente. Desde pequenininho. Ah, eu te falei, eu não conseguiria, se fosse o jogador do VAR, não teria essa paixão toda. Não ia ter essa amizade, né? E ainda até hoje, se falam, se perguntam. Fala, ele está no meu WhatsApp, eu sempre bato papo com ele. Manda um abraço. Porque minha família também é flamenguista, todos os fãs. Eu vou acabar com outro lado do guerreiro, que muita gente não conhece, não sabe, mas ele é um baita de um cantor também. Canta mesmo. Vou pôr aí um trechinho pra vocês ouvirem, porque não é, não é exagero. Deep in the heart of me, so deep in my heart, are you really a part of me? Yes, I've got you under my skin. And I tried so, not to give in. I said to myself, there's a fear that never would go so well. But why should I try to resist? But baby, I know so well. I've got you under my skin. I've got you. E você foi descobrir isso depois de quantos anos, né? No ano 2000, mais ou menos. Na casa de um amigo meu, ele fez um karaokê lá. E aí eu cantei, ele falou, nossa, cara, você canta bem pra caramba e tal. E detalhe, você gosta de cantar Frank Sinatra, é coisa... Não, eu canto sinatra, canto também o rock dos anos 50, porque foi da minha época, né? E nessa coisa, eu já comentando, começando a bater papo pros caras, da noite e tal. Pô, você não canta e tal. E eu comecei a cantar na noite. Que bacana. É, que é um negócio que tô meio parada, mas eu sinto falta, muita falta. Você gosta de se apresentar mesmo, né? Me faz muito bem. É, né? Muito bem. Eu tenho que cantar, senão... É o perigo de ter uma depressão, uma coisa assim. Ó, pode ser o segredo, hein? Pra tá com quase 80 anos, a completar esse ano, nessa forma, com essa cabeça, querido, um prazer. Oi, amor. Eu queria te receber no nosso fundo do baú. Muito obrigada, viu? Que legal, que maravilha. Que venham muitos anos mais, com muitas outras boas histórias. Maravilha, maravilha. Legal, legal. Beijo, gente. Obrigada aí pela companhia de vocês. Não esquece de já curtir aí esse vídeo, de se inscrever no canal, aperta a notificação, aquele sininho. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E não esquece de mandar pros amigos. Manda aí no seu grupo do WhatsApp. Manda pra todo mundo conhecer as histórias maravilhosas que saem aqui do fundo do baú. Brigadão. A gente se vê na semana que vem. Manda pra todo mundo. A gente se vê na semana que vem.